Quer comprar seus diamantes mais baratos que na loja do Free Fire e além disso ganhar bônus na sua recarga? Então aproveita agora, entra aqui na descrição do vídeo e vem na Smile Oni, melhor loja para você fazer sua recarga e além disso você ganha bônus, olha só, você clicando aqui, você vai para a aba Free Fire, coloca aqui o seu modo de pagamento, o valor que você quer e aqui você consegue pagar por moeda Smile, pagamento cartão Pix, que é a nova opção, cartão digital, boleto, depósito bancário, pagamento loteira e card virtual caixa, então você tem diversas opções, só entrar agora e aproveitar. Opa, estou aqui no início do vídeo para falar para você, se você quer que está ganhando código e diamante de graça, vem aqui no comentário fixado do meu vídeo e aproveita e entra nesses dois primeiros sites que tem para vocês, sim, os dois primeiros sites, só você entrar no primeiro e no segundo aí rapaziada, aproveita agora, tem lá código para vocês e tem diamante de graça, então entra nos dois sites e aproveita, heróis, bora para o vídeo. Oi gente, eu sou o Jorge e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal rapaziada, dessa vez eu trago um vídeo muito insano, sim, hoje eu vou trazer aí como vocês vão conseguir código da calça angelical em um gerador, tá? Não só o código da calça angelical, mas de passe, de CR7, mano, código de qualquer coisa que chegar no Free Fire, eu vou mostrar para vocês, tá rapaziada? Então assiste esse vídeo até o final para você entender tudo, mas antes de tudo rapaziada, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo menino em 5 segundos, se você conseguir, eu vou traduzir os diamantes, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, quem conseguiu, comenta isso aí aqui embaixo, tá? E agora se você quer ganhar, ó, código também aí rapaziada, de diamantes, quer ganhar diamantes aí, faz o seguinte, me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou mandar código pra você lá no meu Instagram, fechou rapaziada? Então aproveita e segue na tela que tá na descrição, tá? Bom gente, olha só, eu tô aqui no Free Fire, né, e vocês sabem, chegou magias premiárias, que é o evento da calça angelical, né, além da calça angelical tem aquele diabão lá e tal, que é o capitão, né rapaziada? Vocês sabem disso, bom, eu já tenho a calça angelical, desde a segunda vez que ela veio, então eu não girei aqui no evento, mas aí teve o giro graça que a galera ainda deu pra todo mundo, e teve também aqui, ó, 40 diamantes ou o 240, tá? Dica pra vocês que querem girar com diamantes, tá? Vai só no de 40 que a chance é maior, tá rapaziada? Então vem aqui sempre no de 40zinho e tal, que é bem mais fácil de pegar, ó, peguei o capitão já duas vezes, mano, pra vocês terem noção aí, tá? E, ó, quem quer a calça angelical, já comenta a hashtag angelical aí embaixo, tá? Que eu vou estar ajudando vocês pegarem ela de graça também, mas como, Joutinho, como você vai ajudar pegando ela aqui? Bom, rapaziada, olha só, pra quem não sabe, tá? Eu tô soltando muito código lá no People, tá? Pra quem não sabe, People é um aplicativo que eu posso lá fazer postagens, eu posso titular jogos, músicas, o que eu quiser lá, rapaziada, de lá. Eu tô postando código todos os dias pra vocês, então faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, baixa o aplicativo do People, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai fazer o seguinte, você vai abrir ele aí no seu celular, tá? Vai criar sua conta, você consegue criar conta com seu Facebook, com seu e-mail, você consegue criar uma conta bem fácil aqui, tá? Depois de ter criado sua conta, você vai vir aqui e clicar em pesquisar e vai precisar pro JFF, tá? Eu só vou botar aqui, ó, J... aqui, ó, JFF, beleza. Vai pesquisar, vai encontrar aqui, ó, o JFF, esse aqui é o meu perfil oficial, tá, rapaziada? E aqui, vocês vão clicar pra seguir, tá? Aqui vai ter seguir, você clica em seguir e aí tem a coleção do Free Fire, tá, rapaziada? Você pode também clicar em seguir a coleção, ó, você clica aqui em seguir, você vai tá seguindo a coleção. E aqui, ó, tem sempre código, ó, código indagilical, código normal, olha só, tem muito código que eu solto aqui pra vocês, tá? Além disso, tem filmes que eu indico pra vocês, vocês podem vir e seguir também aqui a coleção, séries, jogos e muitas outras coisas da hora pra vocês poderem ver aqui, tá? Lembrando, deixa o aplicativo instalado no seu celular porque sempre eu tô soltando código aqui, então aproveita, tá? Mas já tinha, esse é o gerador de código? Não, tá? Esse aqui é a primeira liga que eu dou pra vocês, o gerador, rapaziada, eu vou mostrar agora, tá? Bom, eu tô aqui no site do Free Fire News, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, é o site do Morfeu, lá do canal Free Fire News. E aqui, rapaziada, ele criou um gerador de código, sim, tá, rapaziada? É um gerador de código, mano, insano, tá? Pra vocês conseguirem entrar nesse gerador, só você precisar FF News, você pesquisa aí no seu navegador, FF News, gerador de código, já vai aparecer, tá, pra vocês o site, tá, rapaziada? E aqui, olha só, rapaziada, ele é 100% atualizado, a última vez que ele atualizou foi dia 4 do 1, Que foi quando chegou os código da calça engerical, 4 e meia da tarde, ele chegou, tá? E olha só, afinal, existe um gerador de código no Free Fire? A resposta é sim, ou seja, funciona isso aqui, tá? Mas calma, não é tão simples assim como encontrar esse gerador. Na verdade, apenas a Garena do Free Fire possui um programa mágico, óbvio, né, a Garena cria o bagulho aqui. Porém, nada impede de você testar alguns código aleatórios, não é mesmo? Pensando nisso, criamos um gerador de código, a intenção é gerar código parecido com os criados pela Garena, usamos a mesma lógica de programação pra gerar código aleatório com o inicial correto, confira. Bom, o que é que ele fez, tá, rapaziada? Aqui ele gera um código, ele criou meio que um sistema parecido com o da Garena, tá, rapaziada? Aqui você simplesmente vai gerar um código aí que possa ser igual, ou igual, né, ou possa ser estilo do Free Fire, tá, rapaziada? E aí, você pode ter a sorte de conseguir ele de graça. Não é fácil, tá, rapaziada? Já vou falando pra vocês que é mais fácil de ir lá no Pipo, ou sei lá, tá, ou aqui no comentário fixado do vídeo, na descrição tem também site pra você pegar código, e aqui, olha só, tem aqui, ó, usamos a mesma lógica do tipo de gerador, calça angelical, tem aqui o código, tem código do CR7, código de diamantes, nova incubadora, AK, chama do dragão, Halloween, barba do velho, bandeirão, lacas de papel, cartão passe de elite, camisa do Corinthians e aleatório, tá, rapaziada? Bom, vou deixar aqui no da calça angelical, vamos clicar aqui em gerar código, ele já gerou aqui um código pra gente, e agora a gente tem que ir lá no site do Reward testar, né, rapaziada? Vamos clicar aqui, o site dele já coloca o passo a passo certinho, e aí vai testar. Como eu falei pra vocês, não é fácil encontrar um que funciona, porque aqui é meio que um programa dele que gera, mas tem muita gente que já conseguiu pegar código a partir disso, ó, vou colocar aqui esse código, vamos confirmar aqui, ó, deu erro, falou que esse código já foi resgatado, então tipo assim, vocês podem ver que alguém já conseguiu resgatar um código desses aí, ele deu erro, mas, meu parceiro, funciona, se você quiser testar, essa é uma liga pra vocês, tá, rapaziada? Bom, agora voltando aqui pro Free Fire, vamos tentar mais uma vez aqui, tentar pegar a calça angelical, imagina eu consigo pegar a angelical na minha conta que eu já tenho, rapaziada, meu parceiro, vai ser zica, eu vou deixar aqui, ó, vamos bater, é, não, até 4 mil diamantes, pronto, não vou pegar mais, porque não compensa eu gastar isso aqui pra pegar, né, a calça angelical, vocês sabem, não tem necessidade, né, rapaziada? Bom, ainda tá rolando aqui, ó, promoção 2021, skins de arma, tá, rapaziada, do Free Fire, bem louco também, recarregue 300 diamantes e ganha de brinde, ou seja, você pode tá escolhendo aí uns itens, né, isso aqui já tava rolando há alguns dias aí no Free Fire, tem aqui o gastou, ganhou, porque você gasta em diamantes, aí você vai ganhando skins de armas angelicais, tá, rapaziada? Caixa bússola do tempo, que você pode tá pegando aí, ah, itens, né, isso aqui é bem antigo, né, rapaziada? Eu tô mostrando pra vocês porque eu não, eu tava de férias, né, então, né, eu tô voltando a jogar Free Fire agora, não sei muita coisa, tem um mapa novo aqui, inclusive, que chegou, ah, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí de esconderijo do novo mapa, rapaziada, do, ah, do nosso bermuda, rapaziada aí, né, do bermuda, ah, remasterizado, né, rapaziada? Vocês comentem aí que eu posso tá fazendo, né, eu nem baixei o mapa, vocês tiverem noção, nem joguei, mano, nesse ano o Free Fire ainda, dentro de uma partida, mano, vocês tiverem noção, meu parceiro, mas comentem aí, inclusive, se vocês gostaram desse novo mapa, tá, muita gente tava criticando, ah, comentem aí que vocês acharam, e tá aqui, rapaziada, tá aqui a calça angelical, tá, essa é a calça tão famosa que todo mundo deseja, ah, comentem aí se vocês conseguiram pegar ou não, tá, ah, se vocês querem ela, e também tem a calça angelical feminina, né, que muita gente também quer, que ela também tá lá no evento, ah, do, do, do magias premiadas, né, rapaziada? Bom, ah, eu vi muita gente pegando a calça angelical com poucos diamantes, ah, gastando simplesmente 200 diamantes, 300 diamantes, ou até mesmo no giro grátis, rapaziada, é, a pessoa é cagada da vida, né, pra conseguir no giro grátis, é, tem que ser cagado, cagado mesmo, mas, né, conseguiram, ah, e comentem aí se vocês conseguiram ganhar algum item no giro grátis, comentem aí, ah, tudo isso aí, que é importante, fechou? Então, boa sorte pra vocês no gerador de código, lembra de baixar o People também, pra você poder tá pegando seu código lá, e é isso, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, aquele abraço, valeu, falou, e...